Meus caros companheiros, pastores, liderança da nossa igreja, membros e congregados, com alegria, saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero tão somente informar para os irmãos que nós havemos de realizar uma campanha de oração e jejum no período de 21 a 27 deste mês. A partir de domingo, nós estaremos em jejum e oração pela nossa nação em face da pandemia que tem se alastrado. O número de óbitos e de infectados tem aumentado significativamente e também o conflito entre os poderes da nossa República tem causado muito desgaste na administração do nosso país. E nós, enquanto igreja, precisamos orar, precisamos interceder a Deus pela nossa nação. Desta feita, vamos orar pedindo a Deus que abençoe grandemente a nossa nação, que essa pandemia passe e que a paz volte a reinar entre os poderes desta nação. Sabemos que a Bíblia Sagrada diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E meus amados irmãos, enquanto igreja, temos o dever de orar, de buscar a Deus e suplicar o favor de Deus por esta nação, por aqueles que estão chorando seus mortos, pelos que estão nos hospitais infectados, até de outras doenças também, e pedir a Deus que traga paz e prosperidade para a nossa nação. A nossa campanha de oração e jejum está baseada no texto que nos diz Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Davi, ele discerniu muito bem que aquela praga não era de causa natural. Ele sabia que era de causa espiritual. E ele foi buscar a Deus no altar, oferecendo sacrifício e holocaustos ao Senhor. E Deus se aplacou para com a nação e fez cessar a praga. Eu creio, meus irmãos, de todo o meu coração, que em nós, enquanto igreja, orando e pedindo a Deus, Deus vai cessar esta praga da pandemia, vai cessar esse conflito entre os poderes da nossa nação e nós vamos experimentar paz e prosperidade entre o nosso povo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a nação brasileira. Amém. Amém.